Olá amigo de Rondônia, aqui com o Coronel Meirelles, diretor do DR, mais o nosso Major Maia, que ele está trabalhando na questão da infraestrutura aeroportuária do estado de Rondônia. Uma boa notícia, nós vamos dar início, nesse momento, inclusive vou assinar nesse momento, a ordem de serviço do aeroporto de Cacoal. Como é que vai ser essa obra, Coronel? Senhor Governador, teremos a reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Cacoal. Bem como teremos também ajuste no sistema aviário, tanto para o terminal de passageiros, quanto para o estacionamento. Bem como teremos ainda vários projetos da parte hidrossanitária, da parte de infraestrutura, para ampliar o conforto para os passageiros. Bem como a parte também de tecnologia de aviação. Ok, eu quero parabenizar a equipe do DR, que mesmo nesse período de coronavírus, vem trabalhando, fazendo com que as nossas estradas estejam trafegáveis e, ao mesmo tempo, dando início a obras tão importantes para o nosso estado. Essa obra tem o valor de R$ 5,5 milhões. Qual o prazo para a gente concluir, Major? Senhor Governador, o prazo é de um ano a partir da data do início da obra. Um ano a partir do dato de início que vai se iniciar? Hoje. Hoje começa. Então, em breve, nós teremos um novo aeroporto, com toda a estrutura adequada para atender a nossa população. Forte abraço. Que Deus nos abençoe. Selva!